Boa tarde a todos, é um gosto estar aqui e começo por saudar naturalmente o professor José Moura, como diretor da Biblioteca, mas também a Ana Alves Pereira, que aqui nos acolhem e que fizeram deles este nosso propósito. Realmente o Plano Nacional de Leitura 2027, não muito distante das intenções iniciais do plano, mas com mais ação e mais foco desde 17, tentámos atingir outros públicos, o público em geral, porque ler é para todos, mas em particular a natural sequência daqueles que frequentam o ensino escolar obrigatório e que seguem a sua vida profissional pelas diversas oportunidades que hoje o ensino superior permite. E faz-nos muito gosto e corresponde a uma absoluta prioridade que tem sido aqui testemunhada no nosso gabinete pela Cristina, pela Cristina Sarmento, a vontade de ter connosco aqueles que são naturalmente o presente futuro, que são aqueles que vão constituir as famílias nas suas diversas e múltiplas formas hoje e que todos os indicadores sociológicos mostram que se não houver famílias letradas, famílias qualificadas, famílias que percebem a importância da qualificação e da leitura e da escrita, nós não conseguimos alcançar melhores indicadores de leitura escrita e portanto maiores indicadores de posse, de liberdade, de crítica, de pensamento e isso passa muito pela leitura, pela leitura escolarizada, mas também pela leitura literária nomeadamente. Então o nosso foco foi ir para a leitura literária e apelar aos estudantes do ensino superior que percebam e testemunhem, porque muitas vezes também é um problema de testemunho, e testemunhem esse interesse pelas letras, pelas artes, pelas ciências, como é o vosso programa cultural, que manifestem esse interesse, essa vontade, esse gosto, essa capacidade lendo livros da literatura portuguesa, da literatura universal, por gosto, por interesse em diferentes formas de abordar a reflexão sobre o mundo, a vida e as coisas. E estamos no caminho de o conseguir, é só a segunda edição que temos, e temos o que agradecer, que é o meu segundo agradecimento, aos estudantes deste nível de ensino que se propuseram fazer, a vocês em particular, um abraço de coração agradecido e até um gosto acima deste, que também vem de ter aqui repetentes, entrar aqui e conhecer um ou outro dos alunos que já estiveram aqui no ano transado. É muito gratificante e poder fazer este pequeno encontro, que por razões várias não pode ser maior, mas por exatamente as tecnologias que aumentam o nosso conhecimento e a nossa relação comunicacional com o mundo nos permitem, chegaremos certamente a outros colegas vossos, a outros professores, a outras famílias, porque o nosso objetivo último e primário é conseguir que a leitura seja uma prática cultural intergeracional e geracional, que seja uma prática que se faz solitariamente, como o professor aqui nos disse, na nossa relação com o livro, com a palavra, com a palavra escrita, que é um bem precioso das humanidades e da história do homem, talvez o mais distintivo, mas também entre as nossas atividades culturais, porque a leitura é uma prática social, é uma prática cultural e é uma prática individual. E finalmente um terceiro agradecimento ao Lamor, para usar a expressão da Cristina do Júlio, agradecer ao Júlio a pessoa da Cristina Rebal, que tem sido uma querida amiga do plano e também acarinhou este projeto, com total gratuidade, que não seja a da amizade e o do gosto pelas letras, e estende-o portanto a todo o júri, e agradecer aos nossos parceiros, os que nos escolhem, os que permitem alguns prémios, os que permitem a divulgação, os que finalmente permitem que este RITS, vou vir as duas, dois anos de, possam continuar longos anos a divulgar a prática e a bênção que vem de ter gosto e empenhamento e atração pela literatura. Ler e dar a ler é o nosso propósito. Muito obrigada.